Pato Branco, sem dúvida alguma, é a terra do pato. Parece que todo mundo aqui é obcecado por patos. Tem patos jogando basquete, patos jogando futsal e até empresários que colocam o nome do estabelecimento começando com pato alguma coisa. É um verdadeiro festival de patos. E pra completar, tem gente que está pagando pato para ter um pato no prato. Aqui na Feira do Produtor você pode experimentar esse delicioso pastel com formato de pato. É tanto pato que a cidade virou uma verdadeira patolândia. Mas o que os consumidores pensam disso? Achei muito interessante porque a iniciativa é para incentivar o município e assim o sabor do pastel é muito gostoso, muito saboroso. E no final ele faz assim, qué, qué. Esta é a Elione, a mestra por trás da criação do pastel de pato. Estava eu e minha amiga conversando a respeito do movimento da feira e eu falei pra ela, ah, eu tenho que fazer alguma coisa pra chamar atenção, chamar mais o público aqui pra feira, né? E aí começamos a comentar a respeito do CAP Passeal de Curitiba. E ela falou, por que você não faz o pato? Falei, boa ideia, né? Porque eu homenageei a Pato Branco e é o pato, né? Aí eu corri atrás, comecei a procurar quem fazia a forma, né? Na verdade foram seis meses eu correndo atrás até que consegui. Ao todo são sete sabores. Carne, carne e queijo, carne e ovo, frango, frango com queijo, pizza e queijo. Cada mordida é uma explosão de sabores que encantam o paladar. Cada pedaço desse pastel é uma verdadeira obra-prima culinária, unindo criatividade, sabor e uma experiência gastronômica única. O incrível pastel de pato conquistou os corações e se tornou a sensação das redes sociais. Seja você morador de Pato Branco ou um turista de passagem, não tem como resistir à tentação dessa delícia. A gente já vendeu mais de 900 patos. Um sucesso. Nossa, a gente não esperava esse sucesso todo mesmo. E sem contar, né, que tá vindo o pessoal, vem com turistas, vem de São Paulo, de Santa Catarina, de Palmas, de Francisco Beltrão. Então tá vindo um público de, tá bem comentado, de Curitiba. Então tá vindo bastante gente. Não esperava esse negócio todo, sabe? Não esperava isso mesmo. A gente tá muito grato, a gente fica muito feliz, porque não esperava esse público todo mesmo aqui em Pato Branco. Bom, a cara é boa, mas e o sabor? Será que está aprovado? Muito bom, muito gostoso. Eu recomendo. Um pastel muito bom, achei muito boa a iniciativa, né? Um formato diferente, que vem a agregar com a nossa cidade, né? Então, pastel muito gostoso. Recomendo também. Me conta pra tia, o que você achou desse pastel? Bom. Tá gostoso? Sim. Você recomenda? Sim. Muito gostoso? Sim.